No dia em que eu parei de reclamar, percebi que posso programar a minha mente com palavras de gratidão ao invés de ruminar sobre tudo o que deu errado. No dia em que eu parei de reclamar, consegui olhar a vida com mais maturidade e percebi que somente o hábito da gratidão pode me tornar uma pessoa mais agradável, carismática e consciente. E que somente o contentamento e a resiliência podem estimular dentro de mim a paz que tanto almejo. Então, quando parei de reclamar igual um velho rabugento, simplesmente dê graças a Deus, simplesmente por estar vivo, pare de reclamar e descubra quantas coisas boas Deus já lhe deu.